Citricultores e autoridades locais se reuniram no gabinete do prefeito de Paranavaí para discutirem os rumos que a citricultura irá tomar em Paranavaí e região. E o motivo? É uma doença causada por uma bactéria chamada granin, transmitida por um pequeno inseto que é comum nos pomares brasileiros e na planta ornamental conhecida como falsa murta. A doença é considerada como a mais letal para a citricultura na atualidade e altamente destrutiva aos pomares. Além de Paranavaí, outras quatro cidades já se preparam para o combate. A doença, que chegou ao estado no ano de 2006, vem se alastrando cada dia mais. E de acordo com a prefeitura, uma das medidas a serem tomadas a partir de agora será a parceria com citricultores para uma busca ativa, para tentar identificar os locais onde estão plantados os pés de laranjas não comerciais para que haja uma erradicação imediata. Bom, primeira medida, a erradicação das plantas cítricas no perímetro urbano, óbvio, em vias públicas. São poucas, mas a gente já está monitorando, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo esse trabalho, eles são responsáveis pela erradicação de plantas normais, de árvores, então eles vão ficar com essa responsabilidade. Um segundo momento, o mapeamento das plantas nas propriedades no perímetro urbano. Isso vai ser feito com pesquisas de campo, busca ativa, mas também nós estamos buscando a utilização de softwares para identificação através de ortofotos, fotos aéreas. E agora, feito isso, a gente vai tentar conscientizar a população da importância dessas medidas, porque isso pode impactar a economia de Paranavaí nos próximos dois, três anos e diminuir o PIB em praticamente 30%. De acordo com Gilberto Pratinha, proprietário de uma das maiores marcas de suco da região, o combate contra a doença tem que ser intenso e a ajuda do poder público é de suma importância nesta guerra. O greening realmente é uma doença muito severa, muito agressiva, já destruiu 90% da circultura da Flórida, no México agora também está fazendo um estrago muito grande, São Paulo já fez um estrago muito grande, continua fazendo, e no Paraná, no noroeste do Paraná, não é diferente. É uma doença que preocupa muito, o greening realmente é uma doença seríssima que tem que ser combatida. E vocês fizeram uma reunião, entraram em um consenso aí, procuraram um poder público para tentar ajudar vocês nessa conscientização. Perfeito, nós estamos procurando o governo do estado, o governo municipal, a DAPAR e a PAR, todas as instituições que trabalham junto ao governo do estado, para que realmente venha nos ajudar a fazer o combate da doença, porque a doença realmente preocupa bastante, o cintricultor está muito atento, muito preocupado, e já começando a deixar de plantar com medo da doença. Para a engenheira agrônoma Marlene Casavara, os produtores devem manter o foco na prevenção e no combate, utilizando os produtos adequados para realizar o controle da praga. Os produtores, os cintricultores, vêm fazendo, os que se mantiveram, através dessa doença, houve um desgaste muito grande, houve quem desistiu da cintricultura, a gente perdeu milhões de árvores ao longo desses anos, e os que ficaram, que se mantiveram na cintricultura, têm lutado diariamente contra ela, atuando de uma forma muito mais agressiva dentro das propriedades, agressiva que eu digo é monitorando mais essa praga, fazendo o controle efetivo com os pesticidas, os agrotóxicos são adequados para esse controle, eles estão fazendo a tarefa de casa, mas infelizmente a gente está perdendo a guerra para essa doença, esse inseto, porque ela não conhece divisas.